Eu olho pra você e Deus me revela olhares atentos sobre você. Eu vejo você na mira de olhares muito atentos. Tem alguém analisando, tem alguém pesquisando, tem alguém detalhadamente, minuciosamente, tentando ver datas, motivos, horários, é assim que Deus me revela. Um olhar alabai, Deus, rebadarassai, um olhar muito atento pra você, em você, naquilo que você faz. E Deus trouxe você aqui pra te dizer, vigia, vigia, seja muito fiel a Deus em tudo que você for fazer nos próximos dias. Seja muito leal, seja muito fiel a horários, seja muito fiel, estão tentando achar um ponto contra você. Assim como fizeram com Daniel, aonde a Bíblia vai dizer que procuravam achar ocasião contra Daniel. Mas ninguém podia achar nada, aleluia, porque Daniel era fiel, a Bíblia vai dizer dessa maneira. Alguém está procurando uma letra, um ponto, uma vírgula, pra apontar o dedo e te acusar. Vá dizer que não sabia. Porque o Senhor trouxe você aqui pra dizer, eu te aviso, eu te alerto, que estão procurando achar uma ocasião contra você. E Deus manda dizer pra você vigiar, aleluia, muito, mas muito, mas muito, mas muito, nos próximos dias. Deus me revelou que vai trazer alguém pra cá. Maria, tu estás fazendo até propósito divino a respeito de um bem material que você precisa. Não é que você quer por luxo, você precisa. E manda dizer ao Senhor que no mundo espiritual, eu vejo como se tudo estivesse pronto, viu meu irmão, minha irmã? Tá pronto. Mas tu estás como Daniel, vivendo aquela batalha, pra que chegue até você. Eu vejo como se alguém estivesse lutando muito pra apressar algo, mas estivesse algo querendo fazer tudo ser mais demorado. Mas Deus manda dizer, tem um homem, eu vejo um homem. E Deus está indo ter um encontro com este homem, por tua causa. E tem algo que Deus vai trazer um aceleramento. Eu vejo como se alguém estivesse fazendo de tudo, pra isso não acontecer este ano, e ficar só pro ano que vem. Mas o Senhor manda te dizer que é pra este ano ainda. Rebadais, rebegue, ouçou, rebadarassúria. É pra este ano ainda que tu precisa aparecer com esta novidade. Aleluia! Ainda este ano tu precisa aparecer com esta novidade. E o próprio Deus, aleluia, fará acontecer. Deus te fará riso. Eu vejo Deus te fazendo riso. Eu vejo Deus fazendo você se alegrar, salmodear. Dizer, ele fez, ele é bom, aleluia. Ele é grande, ele é fiel, ele é poderoso. Tem algo que vai ser pra esse ano, pra alegrar o teu coração. Aleluia! Entrou alguém aqui nesse vídeo também. Sabe o que o Senhor me revela? A tua vontade é jogar tudo pro alto. Eu vejo um cansaço. E você vai testificando nos comentários de que é você, porque eu quero orar por você. Eu vejo alguém que tá num cansaço grande, a tua vontade é desistir. A tua vontade é parar e você precisa parar. Eu vejo assim como se o teu corpo tivesse numa intensidade de batalhas há tanto tempo, que o seu corpo está sentindo que precisa descansar. O teu corpo está dando sinais de que você precisa parar. Mas se você parar, para tudo. Se você parar, a casa não fica organizada. Se você parar, o dinheiro não entra. Se você parar, as contas não ficam pagas. Se você parar, ninguém vai nem na padaria comprar pão. Se você parar, ninguém vai mais pra escola. Se você parar, se você parar, tanta coisa para. Se você parar, se você desistir, muita coisa à sua volta, na sua casa, com a sua família, ficam comprometidas se você parar. E o inimigo tem... Observado isso, que a Bíblia diz que ele fica ao derredor, bramando o feito leão, buscando a quem possa tragar. Mas graças a Deus que ao nosso redor estão os anjos. O inimigo tem o odiado e ele percebeu que na tua casa muita coisa depende de ti. E é por isso que ele tem lutado muito contra a tua vida e tu tem sentido um cansaço mental muito grande. A tua vontade é parar com tudo, é descansar, é tirar um ano sabático, é parar. Mas o Senhor manda dizer a você o que ele diz para Elias. Levanta, come, beba água, come pão cozido sobre as brasas e caminha. Diz o Senhor para alguém aqui que está como Elias, que a Bíblia diz que Elias, depois daquela batalha intensa, Elias se cansa e ele pede para morrer. Ele dorme, sono profundo. O anjo acorda a ele, não com julgamento, mas acorda a ele e diz, Elias, levanta, come, bebe, caminha Elias. Porque o caminho é cumprido. O Senhor está fazendo assim com alguém que entrou aqui, não é para desistir, caminha. Não é para você parar, caminha. Não é para desistir agora, diz o Senhor. Tanta gente se inspira em você, não para, aleluia. Tem alguém que se você parasse agora, iria celebrar. Tem alguém que se você parasse agora, iria contar vantagem. Tem alguém te observando e tem até desejo que você pare. Tem desejo de ouvir, ela cansou, ele cansou, ela parou. Ele parou, está depressivo, está numa cama, está dentro de um quarto. E Deus te ordena, não é tempo de parar. Levanta, come, beba água e caminha, diz o Senhor. E para que você possa caminhar, o Senhor manda dizer, eu estou repondo as vitaminas. Estou repondo as proteínas no teu corpo. Estou deixando o teu corpo mais saudável. Estou trazendo desde o alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Saúde, porque assim diz o Senhor. Não é tempo de parar. Tu estás debaixo de uma pressão psicológica. Porque tem alguém que entrou aqui que está numa pressão psicológica. As circunstâncias à sua volta te pressionam. O seu chefe te pressiona a ter um resultado maior. O teu salário pouco te pressiona a trabalhar mais para ganhar mais. Diz o Senhor. Eu tiro você das pressões psicológicas. Trago um resultado novo. Reponho as vitaminas. Te levanto. Aleluia. Te dou força. Manda te dizer o Senhor. Corra lá na tua cozinha. Traga um copo de água. Traga uma garrafa de água. Que nós vamos orar agora. Pela nossa água. O Senhor vai confirmar a saúde. Confirmar a restauração. Confirmar algo que Ele está fazendo agora. Corre lá. Pega a sua água. Segura o teu copo com água na tua mão. Senhor, nós estamos agora orando, Deus, pela nossa saúde. Nós estamos te pedindo, Senhor, saúde física, emocional e espiritual. Te pedimos que o Senhor visite desde o alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Repreenda toda a dor de cabeça, todo o mal-estar, meu Deus. Repreenda tireoides. Repreenda a fraqueza nos ossos. Repreenda o mal-estar, a pressão baixa, a pressão alta, Senhor. Repreenda todo o problema que esteja acontecendo, meu Pai. Ainda que essa pessoa não tenha ido ao médico ouviu um diagnóstico. Mas algo que já esteja acontecendo, repreenda em teu nome, meu Jesus. Faz um check-up agora desde o alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Vai tirando tudo aquilo que não provém do Senhor. Toda a coceira, toda a perturbação, todo o inchaço na barriga, todo o inchaço nas pernas. Senhor, meu Deus, repreenda o câncer. Repreenda a célula cancerígena. Repreenda toda a mazela, todo o mal, Senhor. Esse problema nas articulações, esse problema na circulação, Esse problema respiratório, Senhor. Repreenda a anemia profunda. Repreenda, repreenda em teu nome, meu Jesus. Põe uma gota do teu sangue na nossa água. E ao beber dessa água, possamos beber do cálice da vitória. Da restauração, do ânimo, do êxito, da saúde integral, sem rejeição. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Beba tua água com fé. Leva a saúde, meu irmão, meu irmão. Leva a saúde, leva a saúde, leva a saúde. Ribadastoreca, lamandarassubia. E compartilha com muita gente, muita gente. Ao mover aqui, compartilha, compartilha, compartilha. Yes!